E atendendo a muitos dos pedidos dos meus amigos aqui no canal, hoje nós falaremos um pouco sobre Mogli Mais uma produção da Disney que muito em breve estará nos cinemas, então segura aí O filme contará a aventura de Mogli, um menino que foi criado por uma família de loucos Mas o garoto sente que a floresta não é exatamente o seu lugar quando o tigre Shirkan promete acabar com o garoto Forçado a deixar seu lar, Mogli embarca numa jornada acompanhada pela pantera e mentora Bagheera e pelo divertido urso maluco Durante o percurso, Mogli se depara com criaturas da selva que não são tão bondosas assim Incluindo K, uma cobra cujos sedutores olhares e voz hipnotizam os meninos E Lowy, o nobre que tenta conversar Mogli a pôr para fora o segredo da ilusória flor mortalmente vermelha Ou seja, o fogo A grande atração do filme ficou mesmo por conta da interpretação das vozes dos animais Que serão interpretadas por Bill Murray, Ben Kisler, Idris Alba, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Noel Sette e Christopher Walken Sempre se costuma dizer que não é muito legal você avaliar um filme, a expectativa do filme pelo menos Após você assistir um trailer, porque existe aquela coisa Às vezes o trailer é muito legal, o trailer é muito foda Aquele trailer que deixa você entusiasmado e você chega lá na hora no cinema e você acaba se decepcionando plenamente Assim também como existe o contrário, aquele trailer que não mostra quase nada E chega lá na hora que você se entra na poltrona e você tem aquele impacto Porém, em Mogli eu gostaria de arriscar uma certa expectativa Eu gostei da proposta de fotografia acima de tudo Eu acredito que essa sacada das vozes, por exemplo Vai se destacar principalmente o Giancarlo Esposito que fez o cara ao gus do Breaking Bad A Scarlett Johansson que está sendo muito comentada inclusive O Bill Murray que vai fazer o Macaco ali, o Balu Então existem essas propostas muito consistentes Que está me deixando bastante otimista para assistir Mogli E outra questão também que me deixou bastante empolgado Foi contra a direção, que é do John Averill Para quem não sabe, é um dos trabalhos mais recentes e mais relevantes dele Foi Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2 e Cowboys e Alas Teve muita gente que eu sei que vai dizer Ah, mas puta, não gostei de Cowboys e Alas Eu particularmente, eu gostei bastante E foi exatamente nesse filme que eu assisti o Making Of Uma das versões que eu tenho aqui em Blu-ray Do trabalho do John Averill Ele é um cara, ele é muito minucioso para trabalhar Ele é tipo daquele diretor que ele pega o ator Ele leva até o local que ele quer realmente que seja filmado Ele interpreta a cena, ele mostra para o ator como que ele quer o produto final Como que ele deve se sobressair dentro daquela cena E eu acho que um filme desse, como o Mowgli, com uma proposta de direção dessa E todo esse cuidado com a fotografia que nós observamos no trailer Pode realmente gerar um filme muito bom e muito interessante Aí você pode estar se dizendo e se perguntando Poxa, Felício, mas será que não é um filme feito para criança, etc e tal? Mas por que não? O que tem de mais? Nós que somos adultos e vivemos essa fase do Mowgli Quem, por exemplo, não tem pelo menos aí acima dos seus 40 anos Ou perto, como eu Que não teve lá um gibizinho do Mowgli quando era pequeno Que não assistia lá o clube do Mickey Que tinha todas essas peripécias Então por que nós não nos juntarmos nessa fantasia Voltarmos um pouco a ser crianças E principalmente acompanhar a versão original Dispensarmos totalmente a versão dublada Eu tenho quase certeza que na versão dublada Eles vão encher de ator da Globo Para fazer lá a cobra que a Scarlett Johansson faz na versão original O cara lá da novelinha para fazer no lugar do Bill Murray E não vai ter a mesma essência realmente como legendado É claro que uma criança com menos de 9 anos, 8, 7 A gente não consegue assistir filme legendado Eu mesmo quando era criança Tinha na cidade, eu não conseguia, não tinha saco Mas para nós, que já temos essa facilidade Eu tenho certeza que para o filme vai ser um atrativo super especial Ele vai dar um ganho para o filme Onde realmente nós vamos conseguir capturar aquela essência do Mowgli Realmente, o menino lobo E eu acho que não deve fugir Pelo que eu percebi um pouquinho na sinopse que a Disney me mandou Não deve fugir muito realmente da proposta da verdadeira história Que é o que realmente pode nos levar realmente Para nós vivermos um universo muito recheado de fantasia Muito recheado de emoção E eu fico imaginando Pô, já pensou você assistir esse filme num IMAX, por exemplo Num ótimo cinema Com essa fotografia da selva que nós vimos no trailer Realmente, eu acredito que vale a pena voltar a ser criança Vale a pena nós nos inteirarmos desse filme Como eu disse lá no início Não é muito legal nós avaliarmos a expectativa pelo trailer Mas, por isso eu estou dando um descontinho Eu gostei bastante Vamos aguardar Muito em breve estará vindo por aí nos cinemas E com certeza muito em breve estarei deixando mais detalhes aqui para vocês No cine, bobagens e videotapas Eu vou ficando por aqui Mas vou deixando aquele pedido, hein galera Não deixem de se inscrever no canal Até lá Tchau 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 Tchau